E aí galera aí ó o açude aqui do Pesca e Parque São João como tá Cheio de mim ó show de bola em ó tem a passarela ali ó Ali na frente é uma passarela ó atravessa o açude Hoje tá chovendo aqui Olha lá na frente Chovendo aí galera ó E aí galera é show de bola ó Pesca e Parque São João E aí galera tem uma erredinha aqui ó Pra quem quiser descansar aí ó Os pés de prata bonita aí ó Bora Aí galera aqui é o lugar de pescar ó O lago onde tem uns peixes aí pra pescar ó Aqui também tem outro aqui ó Ali uma bucha Um pé de bucha ali ó Tá comendo os pão todinho do peixe né E aí show de bola Pesca e Parque E aí galera Pesca e Parque São João Já sai alguma coisa Tchau 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 Tchau